Apex 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 Se você quiser Você pode Soltar Do líder Merda, eu ia cair aqui também Meio que caiu comigo aqui? Tô ouvindo alguém Tô ouvindo alguém Eu derrubo Eu matei o parceiro dele Tá vendo ele? Boa Vamos matar Cadê ele? Não Não, você falou que derrubou Desculpa Desculpa Eu queria dizer que ele está bem morto aqui Ah, era esse? Ah, tinha outro Mas ele fugiu Ah Ué Eu eliminei um cara aqui Caramba Tem um monte de gente aqui Porra velho Porra velho Vamos procurar armas Você está com uma pistola só? Você é louco Puta cagada Antes de você ter matado ele Eu meti a bazucada no cara Ele não morreu Long range SMG Bounty Agora nós começamos sem morrer nessa porra Pega ele Pega ele Pega ele Caralho, onde é que está essa caixa? Ah, eu sou ruim com essa porra Sou ruim com qualquer arma, mas Isso aí é pior ainda Aqui Pega aí Opa, Legendary Machine Gun Olha uma caixa aqui cara Uma boa Pega aqui cara Pega Eu estou sem carteria Puuuut Puae Tem uma arma aqui cara Rifa de salto aqui A gente tem que Tem que sair daqui Mas a gente estava no meio da partida, eu estava fudido Aqui, pega aí Ah, então Incrivel Isso aqui é um semi auto rifle Mas isso aqui é um Isso aqui é um semi auto rifle Se bem que é provável que seja melhor que essa Machine Gun aqui, mas Foda-se Ah, o gás tá bem longe ainda. E agora? Será que eu pego ou não, hein? Será que eu pego essa bosta ou não, hein? Ou você pegou? Esperar o gás chegar aqui. Cadê aquela caixa? Um grupo de inimigos está te procurando, fique alerta! Olha, eu comprei a armor aqui, vou dar pra você um pouco. Pega dois. Ei, estão atirando já. Eu vou pro outro lado. Cadê o outro? Não se preocupe, eu te peguei. Filha da puta, vai, vai, vai. Pega tudo que ele tinha. O outro cara tinha mais, mano. Pega aí. Pegou o Satchel? Satchel. Pega, pega pra pegar. Eu tô cheio. Mais um cara aqui. Vamos derrubar ele. Eu estou atirando. Puta. Continua, cara. Boa. Boa. Pegamos os dois. Porra, corre. Tem alguém tossindo aqui do meu lado, cara. Eu vou ficar escondido, peraí. Eu vou ficar escondido, peraí. Certo. Olha lá, tô ouvindo a tosse ainda. Porra. Porra. Ah, acho que eu vi ele, mano. Eu vi alguém indo pra lá. Olha, tá ali. Foda. Foda. Droga, me fodi, cara. Foi mal. Não deixa eles te ver aí. Puta, né? Sério? Bosta. Tava indo mal... Tava indo mal bem. É fico cagado. Tava indo mal bem. Tava indo mal bem. Agora, vá solta esse f******. Vem volta na front-line. Você ganhou. Tava voltando. O gas está movendo. Espeito. Tava voltando para a zona de segurança. Oh, moleque. Esse é o cara, mano. Esse é o cara, mano. Você tava sem máscara? Ah, tá. Ainda bem que a gente conseguiu máscara. Puta que pariu. Cara, eu consegui pegar o loadout aqui. Cara, se você me encontrar perto do loadout aqui, deixa eu pegar uma escura e uma mármore aqui. Você tem bastante? Na verdade eu tenho 2. Puta. É melhor que nada. É melhor ficar cheio, né? Eu tô cheio, né? É, beleza. Valeu. Ah, cê deu 2. Ué. E agora? Eu preciso de balas, cara. Só tem as balas do pente. O que que cê tá usando? É. Eu tô usando um assault rifle. Putz, vamo, vamo bora, vamo bora. Aqui acho que é bom. Ah, tem balas pra caralho aqui. Beleza, mano. Beleza. Pega tudo aí. Onde que tá essa porra? Tem balas que eu nem preciso. Tem balas que eu nem preciso. Se eu não tinha sair pela ponta, ela sair também não era uma boa desculpa. Tem dinheiro ali no bando. Acho que depois de algum caso é que nós sufri a arena de palco ali. Acho que não vai mexer ainda, né? Acho que não vai mexer ainda, né? Ah, ele vai parar aqui e depois vai ter mais um tempo ainda Você tem armor aí? Eu estou com 4 O gas está fechando ele, relocate na zona de segurança O que? Não está não, está parado ainda É só a zona de segurança Pega aí um 4 6 7 7 8 8 8 8 9 10 mas tem terraça aqui? aqui não tem mano vamos ter que sair daqui a pé aonde? o que? o que? o que? vamos vamos em direção tem que chegar na zona de segurança aqui tem armadura um pouco de armadura de corpo aqui mais armas? você já está cheio? estou cheio estou cheio estou cheio o que? o que? o que? o que? o que? o que? estou cheio o que? o que? o que? o que? o que? que dê certo talvez tem um cara que está sozinho cara e tem um cara bem do lado porra não consigo subir aqui e agora perdi ele, falta ele flanquear a gente olha ele aqui peguei, matei, matei puta cagada, ele estava campeirando mano ele entrou no mano olha lá outro time ali hostiles na área inimigo gás está indo, nova zona segura localizado eu estou vendo eles cara, você consegue distrair eles? não, mas você está do meu lado eles vão me ver olha lá eu posso pegar vamos tentar pegar eles quando você estiver pronto peguei um, matei um o cara está atirando em você mano o cara está atirando em você mano o cara está atirando em você mano é que você está atindo em você mano atindo para a zona Foda merda! Preciso airstrike cara! Eita aqui! Peguei peguei! Vambora, vambora, vambora! Porra! Porra velho! Ah não, vou morrer? Puta que par... Não sei como eu não morri nessa cara, eu me pulei da montanha e não morri! Não usei mano! Cagada! Cara, vem pro outro lado! Não! 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 Merda! Deu Team Wipe quando eu matei aquela Os dois morreram Porra, velho Tem um caminhão aqui Tem um caminhão bem aqui, velho Não sei se tem gente aqui Eu vou tentar Eu ganhei um Team Wipe do nada aqui, o que aconteceu? Cara, eu ataquei um cara do nada aqui, ele fugiu, merda Porra, matei ele, velho Porra Eita, velho Eu fiz cagada, atirei com tudo no veículo dele Esqueci que eu tinha uma RPD, mano Aí eu meti a RPD e ele tinha escapado Você pegou um loadout? Peguei um loadout Mas o que você tem aí pra você precisar de balas, né? Eu só tenho 50 balas agora, mano Você tem... que tipo de arma aí? Você tem que tipo de arma? Você tem que tipo de arma? É... É... É uma... 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 Puta O gás tá se mexendo Não deu Tá nada, perto de mim Me matou, cara Não tem problema Fode Iście, cara do seu lado Quero ter fugido Pergido. Quinto lugar. Tá bom. Matando pra cacete. Porra, matando pra porra.